Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos para mais um Mercado da Bola, vamos falar um pouquinho do São Paulo, tem lateral direito podendo pintar no Tricolor Paulito nos próximos dias, só que antes de começar a falar um pouquinho de quem é esse lateral, antes de começar esse vídeo, só lembrando que se você é novo aqui no canal, já vai se inscrevendo, ativa o sininho das notificações, porque assim você vai ficar por dentro de tudo que está rolando aqui no canal, tudo que está rolando com o seu time, tudo que está rolando com o seu time, tudo que está rolando com o seu time, tudo que está rolando no Mercado da Bola, então já vai se inscrevendo, ativa o sininho, deixa o seu like nesse vídeo, que isso é muito importante para estar ajudando no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento aqui no Youtube, então chega de enrolação, vamos começar esse Mercado da Bola, vamos começar logo esse vídeo, vamos falar um pouquinho do São Paulo. Vamos começar por partes mano, porque é um bagulho muito complexo, nos últimos dias um lateral direito foi oferecido para o São Paulo por meio de empresários terceiros aí, ou seja, empresários que não tem vínculo nenhum com o jogador, estão ali só para tentar agenciar algum jogador e ofereceram um jogador para o São Paulo, trata-se do lateral Juan Fran, o espanhol Juan Fran, aquele mesmo que atua pelo Atlético de Madrid, ele está com um fim de contrato lá no Atlético de Madrid e ele vai sair, ele já demonstrou um pequeno interesse aí em jogar no futebol brasileiro, falou que o futebol brasileiro é um futebol bacana, é um futebol legal, onde ele atuaria mano, então o Juan Fran foi oferecido para dois clubes paulistas mano, só que o nome do São Paulo pintou muito mais forte aí nessa negociação velho, o Juan Fran foi oferecido para o São Paulo e para o Corinthians mano, só que o Corinthians já de imediato descartou essa possível negociação com o Juan Fran, e o São Paulo meio que demorou um pouquinho, deu uma enrolada ali para responder, ficou meio baqueado, só que o diretor de futebol do São Paulo já falou que os salários do Juan Fran fogem da realidade do São Paulo mano, fogem da realidade do futebol brasileiro, então o Juan Fran muito possivelmente não virá para o São Paulo, só aí para desmentir aí o que estão falando, só que tem um grande porém mano, tem um grande porém, sempre tem um porém por trás das negociações né, no futebol, nossa deu uma engasgada monstra aqui agora, mano, tudo que envolve futebol você está ligado que tem polêmica velho, tudo que envolve futebol tem polêmica, hoje o diretor, o presidente pode falar não, eu não quero o Juan Fran, é muito caro, o salário dele é muito alto, eu não vou querer, mas amanhã ou depois os caras vão lá e fecham a negociação, porque o jogador aceitou reduzir o salário, tem essa grande possibilidade mano, o Juan Fran já é um jogador que está com a idade um pouquinho avançada, já está quase em final de carreira, então não tem o porquê ele ganhar um salário altíssimo mano, um salário elevadíssimo, até porque aqui no futebol brasileiro isso foge da realidade, todos os clubes do futebol brasileiro, exceto Palmeiras né mano, que o Palmeiras tem dinheiro pra caramba, nenhum clube consegue contratar um jogador desse nível, desse porte mano, só que ele foi oferecido para o São Paulo e o São Paulo ficou um pouquinho baqueado mano, o presidente falou que não, que é loucura, que o salário é muito alto, que não tem como pagar, mas mano, sempre tem alguma coisa por trás, eu sempre disse isso pra vocês nos vídeos e todas as vezes que eu disse mano, parece que o bagulho aconteceu logo depois velho, não é possível, porque mano, sempre tem alguma coisa por trás, porque os caras assim, eles falam mano, eu não vou contratar porque é muito caro e tal, deixa a torcida mó desanimadona, só que aí, vira uma ou duas semanas, os caras vão lá e contratam o cara que eles falaram que não iam contratar, então no futebol tem isso, o futebol como eu sempre disse pra vocês, é uma caixinha de surpresas, hoje os dirigentes, os diretores do São Paulo podem falar que não, mas amanhã eles podem sim contratar o Juan Fran, então ele foi oferecido pro São Paulo aí de imediato, o São Paulo tipo já falou que não queria, que era muito alto, foi oferecido pro Corinthians, o Corinthians já falou que não, que não quer, e é isso mano, o Juan Fran nesse primeiro momento foi oferecido aí pro Corinthians e pro São Paulo, só que o nome do São Paulo pintou muito mais forte aí nessa possível vinda, nessa possível negociação do Juan Fran com o futebol brasileiro, vamos ver o que vai estar pintando nos próximos dias, depois dessa Copa América já vai abrir o mercado da bola internacional, já vai virar aquele furdunço, a gente vai ver o que vai estar acontecendo, então qualquer novidade, qualquer notícia eu venho trazer pra vocês aqui no canal em primeira mão, só que nesse primeiro momento, São Paulo e Corinthians não contratam o Juan Fran, não vão fechar com ele, até porque o salário dele, como eles disseram, é muito elevado, a não ser que o Juan Fran aceite baixar um pouquinho o salário, aí sim eles podem sentar e conversar, mas nesse primeiro momento, o Juan Fran no Brasil não vai rolar. O vídeo vai encerrando aqui, espero que tenham curtido, se vocês curtiram não esqueçam de deixar seu like, já vão se inscrevendo no canal se vocês forem novos aí, ative o sininho das notificações, e é isso aí, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.